dos profissionais de futebol que poderia ter alargado o marcador. Recordem-se que esta é a 2ª vitória e conseguem. A excelente assistência de Rui Baião e o golo de Dionísio. A equipa tentou inverter o resultado, o que acabaria por acontecer num canto marcado por Payad, em que Bunz ganha a 2ª bola e remata à trava e, sofrindo, cabeça faz a igual. Um lance também muito contestado pela equipa adversária, no entanto, na altura do remate de Bunz, o Frim está em linha com a última defesa. Preparação, desta vez com o Sacavenense. O jogo realizou-se no estádio da equipa local e a equipa do sindicato de jogadores profissionais de futebol conseguiu ser sempre mais coesa e mais forte que o adversário, que teve poucas oportunidades de golo. Ser dominado pela equipa do sindicato de jogadores profissionais de futebol, apesar da tentativa de pressão alta por parte do Sacavenense. O terceiro golo surgiu uma excelente assistência de Ricardo Silva, que isola Bunz, que enfrenta o guarda-redes faz o 3-0. Repare-se na excelente assistência de Ricardo Silva e Bunz enfrenta o guarda-redes a finalizar da melhor forma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL